Música Obrigado, que satisfação colar na aldeia Manda mais uma vez essa vibe aí família É isso mano, eu sou louco mano Vocês tem que saber mano, que vocês já se tornaram uma enorme referência A batalha do museu mano, tem todo apreço pela roda que vocês estão fazendo Assim como todo o Brasil Valoriza o correio desses moleque aqui mano A aldeia tem mais de um milhão de inscritos, vocês não chegaram aqui a toa mano Então as vezes antes de se emocionar, começar a falar coisa Criticar os outros na internet, valoriza a tua roda mano Quem tá aqui sabe quem é de verdade, tá ligado? E outra, o Mike colou lá no museu, ganhou uma batalha Vamos fazer o freestyle junto, é um moleque que eu gosto E é isso mano, pode soltar o beat aí Ae, vou puxar o grito mano, que eu assisti a das antigas de vocês É só os índios mais bravos da tribo que incendeia, isso é batalha É só os índios mais bravos da tribo aqui que incendeia, isso é batalha É só os índios mais bravos da tribo aqui que incendeia, isso é batalha E mano aqui com o Mike, cê sabe eu me divirto O freestyle é sincero, isso é infinito Satisfação total colou no museu em BSB E hoje eu volto aqui em SP pra mostrar que o RAP é a sigla verdadeira Quando a gente junta essa cultura brasileira Então é isso mesmo, um moleque de Brasília Mas aqui em São Paulo já me sinto em família Então nós tamo junto, cê sabe a mão pra cima A gente vai chegando e demonstrando a autoestima Satisfação total, eu não perco minha voz Aí batalha do museu, essa daqui é pra nós Cê sabe mano que a gente faz conexão E no freestyle eu sempre faço minha dicção Rimar com o Mike com certeza não é ficção Orgulho total, família maior gratidão Freestyle sincero, vamos esquecer essa briga E sinceramente eu pareço uma lombriga Mas é satisfação ver o samurai, Alves nego drama Esses caras da antiga Que eu vinha na internet e tem que voltar a batalhar E freestyle que é bom, agora vamos argumentar Sabe por que o Mike argumenta? Tô feliz, levei um pau e ganhei 150 Aê, não tô fudido, o Alves tá até arrependido Aê, tá arrependido nada Por isso eu faço freestyle aqui na levada Mano eu não sei fazer freestyle do campeão Avassalador, imagina o freestyle do perdedor Eu nem tô encaixando no beat, verso vai além Agora vamos geral com meu cozinho do Enderman 혁ulho Facebook Sabe de juju Na merinding Eles me feijam Mas o biz R O